Música Durante sessão ordinária, o deputado Neu de Sareta, do PT, demonstrou preocupação com a proliferação em Santa Catarina da variante Delta do vírus causador da Covid-19. Cerca de 40 casos já foram confirmados no Estado. O parlamentar lembrou que os cientistas apontam que essa variante é mais contagiosa que as outras já em circulação e que medidas precisam ser tomadas para evitar uma nova crise da doença com superlotação de leitos de UTI. Entre as principais medidas, o deputado fez um apelo para o avanço da vacinação em Santa Catarina. Até agora, apenas 25% da população já recebeu as duas doses do imunizante. Portanto, é hora de vacinar, de não relaxar. O Ministério da Saúde precisa agilizar a entrega das vacinas e os municípios aplicá-las com rapidez. Tem alguns municípios que dão exemplo nisso, fazem vacinação todo dia, esticam à noite quando tem vacina, fazem final de semana. Alguns ainda insistem em ser mais burocráticos, mais lentos, mas é preciso, portanto, que a gente agilize essa vacinação, que é uma forma de conter a pandemia. Obrigado. 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 Obrigado.